Nos dias de vestibular, o transporte coletivo recebeu um reforço. Hoje, 20 carros a mais foram colocados nas linhas Universidade e Tancredo Neves. Também houve um reforço nos carros seletivos. Hoje serão seis. Amanhã e domingo segue esse reforço. No domingo, o fluxo começa às seis horas da manhã da linha Bombeiros e também da Vale Machado. E foram disponibilizados 16 carros a mais para o domingo. Qualquer dúvida sobre o transporte, você pode ligar para o 3027 9001 e 3027 9002. Laís Batiste para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014.